Olá, bem-vindos a mais um episódio de Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez vamos começar por falar sobre a cimeira social que sucedeu no Porto, aqui no Porto, há cerca de 4 ou 5 dias, e onde o Sr. Embaixador esteve presente. Sr. Embaixador, o que é que desta cimeira sai para o futuro da União Europeia, o futuro que se pretende perenne do pilar social da União Europeia? Quando se aprova qualquer coisa no quadro da União Europeia, nós temos sempre, quase sempre, particularmente aqueles que têm alguma experiência no funcionamento das instituições, o cuidado de esperar alguns anos, isto é, para ver os efeitos práticos daquilo que são as medidas acordadas. Esta cimeira social, como bem a qualificou, significou o reforço daquilo que é o chamado pilar social da União, que é uma área do funcionamento da União Europeia, que muito embora nós digamos que a União Europeia tem o chamado modelo social europeu, muitas das dimensões de natureza social na União Europeia são de competência nacional e não de competência comunitária. Há vários elementos que são de competência da União Europeia enquanto tal, e como tal são promovidos e propulsionados, digamos, por parte da Comissão Europeia, levados com propostas para os Estados-membros aprovarem, mas há todo um conjunto de dimensões de natureza nacional que compete aos Estados-membros regular, e mais do que isso, em que nos diversos Estados-membros as regras e o funcionamento são diferenciados. Isto acontece na área social muito, acontece também numa outra área de que as pessoas falam muito, mas agem pouco, que é a área fiscal, como sabem há uma diversidade muito grande, mas as áreas sociais, eu recordo muito dos tempos em que trabalhei proximamente das questões europeias, era uma área, digamos, quase tabu relativamente a um conjunto de regras que cada Estado definia como regras nacionais. Isto porquê? Porque dentro de cada Estado os equilíbrios de natureza política e também ideológica, vamos ser claros, que marcam aquilo que é a produção legislativa e os modelos dentro de cada Estado, que têm muito a ver também com a própria riqueza de cada país e com os modelos de segurança social diferenciados que existem, fazem com que os Estados como que reservem para si próprios a definição de algumas dessas áreas e deixem para a parte comunitária uma área, um setor limitado. Esta cimeira o que é que procurou fazer? Procurou ao mesmo tempo ir tão longe quanto possível naquilo que eram as iniciativas de natureza europeia que era possível tomar, nomeadamente em matéria de emprego, nomeadamente em promoção de emprego, na matéria de qualificações e na matéria de redução da pobreza, mas muitas destas dimensões são depois declinadas em matéria de legislação nacional ou de medidas de natureza política ou administrativa nacionais, que cabe a cada Estado-membro prosseguir e em particular cujas metas os Estados-membros, embora comprometendo-se com elas, ficam, digamos, sob vigilância relativamente ao cumprimento disso, sem que haja um poder constrangente no sentido de dizer um Estado-membro que não cumpre, pura e simplesmente não recebe, digamos, algum, algo da União Europeia em função disso. Não. O que acontece é que há uma espécie de compromisso de natureza política e esse compromisso de natureza política naquilo que foi feito no Porto tem uma dimensão que é relativamente nova. Nós sabemos que os meios económico-sociais, em particular as entidades de natureza patronal ou sindical, estão quase sempre envolvidas através do Comitê Económico e Social em tudo aquilo que são as medidas propulsoras do modelo social europeu. Mas desta vez, essas entidades, a montante daquilo que é o documento do Porto feito pelos chefes de Estado e do Governo, que aí se comprometeram, fizeram uma espécie de um acordo com os Estados, o que torna o envolvimento das dinâmicas institucionais fora dos Estados muito maior. Digamos que é o lado bom da pandemia. Sim, de certo modo, é uma questão que é importante. A União Europeia é vista muitas vezes pelos cidadãos de uma forma distante e, em particular, como criador, às vezes até de alguns problemas e de algumas, de algum constrangimento face ao funcionamento normal da vida dos países. A União Europeia tem necessidade, cada vez mais, de se legitimar perante os cidadãos e, ao colocar um conjunto de medidas, e em particular ligadas àquilo que nós chamamos vulgarmente a bazuca, mas que é um conjunto, um forte estímulo de natureza económica aos Estados nacionais, posto ao dispor pela União para os Estados Nacionais. A União Europeia procura mostrar a sua utilidade e procura mostrar aos cidadãos que é um elemento útil para a sua vida. Não é apenas a entidade que abre as fronteiras e que deixa vir os estrangeiros ou que, perante alguma falta de cuidado, permite o terrorismo ou coisas do género. Aquelas ideias feitas que, por vezes, se criam e que são muito fáceis de propagar ao nível de um discurso anti-europeu. A União Europeia procura mostrar a sua utilidade. E acho que isso é muito importante, porque, se pensarmos bem, a União Europeia foi, durante o tempo, por exemplo, da crise das dívidas soberanas e, antes disso, ainda da crise financeira internacional, a União Europeia conseguiu montar um conjunto de políticas, mas montou-as tarde, com um grande custo e, mais do que isso, com um custo diferenciado país a país, que fez com que alguns países se sentissem como que lesados pela União Europeia e constrangidos pela União Europeia. A União criou, tem necessidade, até para a sua própria imagem, de mostrar-se útil na área social. Porque a área social é a área vital para o bem-estar das populações. E aquilo que se aprovou no Porto, se for levado à prática, isto é, a redução de percentagens em matéria de emprego, de desemprego, em matéria de qualificações, em matéria de redução quantitativa da pobreza, é um elemento extremamente significativo para aquilo que são as preocupações dos cidadãos europeus. E, portanto, a presidência portuguesa tinha apontado esta cimeira como um ponto, o auge da sua cimeira. Acho que fez muitíssimo bem. Acho que correu um risco, vamos ser claros. Eu quero dizer que fiquei muito surpreendido com o nível de acordo que foi possível obter no Porto. Nunca pensei, apesar de tudo, que isso pudesse ser obtido desta forma. Mas isso tem a ver, teve a ver com um trabalho laborioso ao longo destes meses feitos pela presidência portuguesa, naturalmente, em ligação com os seus parceiros, em ligação com a Comissão, em ligação com os parceiros económico-sociais. E também tem a ver um bocadinho com aquilo, com o sentimento de que, num tempo de pandemia, num tempo em que as pessoas precisam de proteção, ter uma instituição à qual nós pertencemos, que nos dá esse conforto e que nos apresenta um conjunto de medidas importantes, é um elemento, eu diria, prestigiante para a União Europeia. E acho que Portugal foi bom. Portugal ter estado, neste momento, de afirmação desse mesmo prestígio. Não serviu para fechar a presidência portuguesa, mas, de qualquer maneira, era capaz de dizer que esta cimeira, de algum modo, fecha a presidência europeia como uma presidência claramente positiva? Eu acho que sim. Eu devo dizer que esta presidência, tal, aliás, um pouco como a presidência alemã, correu situações muito complexas, porque estamos a ver uma... era uma presidência que tinha... começava a um plano, uma espécie de um programa das três presidências, a presidência alemã, a presidência portuguesa, a presidência eslovena, que aí vem. Este programa estava feito para um tempo de vida normal. A circunstância de ter caído a pandemia sobre tudo isto, é uma nuvem que se projeta sobre tudo isto, que dificultou imenso esta presidência, como já tinha dificultado a presidência alemã. A presidência alemã, vale a pena dizê-lo, eu nunca, nunca, nunca o direi suficientemente, portou-se extraordinariamente bem. Foi a presidência alemã quem decidiu e quem montou a operação de natureza económica para a União Europeia. Foi a presidência alemã que fechou dossiês importantes, nomeadamente o Acordo de Comércio de Investimento com a Índia, com a China, as próprias perspectivas financeiras para os próximos sete anos de financiamento comunitário. Portanto, Portugal herdou uma boa herança. Era quase o mesmo que dizer que a presidência alemã salvou a presidência portuguesa. Não acredito, não. Eu acho que a presidência portuguesa muito ficou para a presidência portuguesa para fazer. Todo este curso para a ratificação das decisões nacionais foi feito durante a presidência portuguesa. Aquilo que foi feito o esforço geopolítico, que já falamos no passado, relativamente à Índia, foi feito durante a presidência portuguesa, numa situação que não era fácil, neste contraponto Índia-China em que nós vivemos um pouco no plano internacional, e há um conjunto de outras medidas, nomeadamente o lançamento do debate europeu sobre o futuro da Europa, que também é muito importante, das questões verde, das questões da Europa verde, das questões da Europa digital, de um conjunto variado de coisas que foram feitas durante a presidência portuguesa, que eu acho que dignificaram muito esta quarta presidência portuguesa. Eu participei nas outras três, em situações diferentes, e devo confessar que esta mantém-se perfeitamente à altura, em particular perante aquilo que era o problema da pandemia, que era, como digo, uma nuvem negra sobre a presidência, mas Portugal portou-se muito bem. Só uma última questão, Sr. Embaixador, muito rapidamente, antes de fecharmos esta primeira parte. Há claramente uma dimensão social na política fiscal, desde logo porque implica com o orçamento de Estado. Acredita que alguma vez os 27 Estados Europeus vão alinhar numa política fiscal comum? Sequer uma resposta simples é não. Nós podemos pensar sempre na União Europeia, nunca se pode dizer que não é nada, em definitivo. Mas tenho grandes dificuldades em ver que seja possível os Estados dispensarem aquilo que são as vantagens comparativas que alguns deles têm face a outros em matéria de política fiscal, que no fundo é a sua raiz, da sua competitividade relativa. Claro, claro. Obrigado. Vamos fazer então aqui um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análises e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e vários pontos do Globo. No Espaço Empresas, convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam o Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para tentarmos perceber com o embaixador Francisco Seixas da Costa o que é que se passa com a Arábia Saudita. De repente, um pouco como quando ninguém esperava, o Príncipe Irdeiro decidiu que a Arábia Saudita vai encetar conversações com os seus inimigos e mesmo com os seus arqui-inimigos. Estamos a falar do Irão, desde logo, da Turquia e mais recentemente até de Israel e do Paquistão. O que é que lhe parece que se passa aqui, Sr. Embaixador? O Príncipe Irdeiro quer ganhar o Prémio Nobel da Paz do próximo ano? Seria um pouco difícil para o Príncipe Irdeiro ganhar o Prémio Nobel da Paz se nós não esquecêssemos aquilo que parecem ser as suas responsabilidades, quando da morte do assassinato de um jornalista que tinha nacionalidade americana e que trabalhava para um jornal americano no Consulado Saudita em Ankara, na qual os Serviços Secretos americanos consideram que a responsabilidade do Príncipe ele próprio existe nessa matéria. Portanto, é um pouco difícil, desse ponto de vista, garantir que o Comitê Nobel de Oslo lhe dê o Prémio Nobel da Paz. Dito isto, eu devo confessar, e sigo estas questões internacionais há bastante tempo, devo confessar que é surpreendente, como bem sublinhou, aquilo que é o percurso muito recente da Arábia Saudita no plano regional. Em particular, os sinais que a Arábia Saudita deu, quer em relação à Turquia, quer em relação ao Irão, para mim menos surpreendentes são os sinais relativamente a Israel, tendo em atenção aquilo que é a realidade no terreno. Mas em relação à Turquia, eu acho que houve aqui dois elementos que têm a ver com alguma fragilidade da própria Arábia Saudita, mas também como alguma fragilidade da Turquia. Isto é, nós sabemos que a Arábia Saudita e a Turquia fazem ambos parte do chamado eixo, se assim se pode dizer, do núcleo sunita dentro do mundo muçulmano. Mas é um núcleo sunita que nós sabemos profundamente dividido. A Turquia, no fundo, representa um dos centros desse eixo, com apoios dados, nomeadamente à Irmandade muçulmana no Egito, com uma conflitualidade muito evidente, potenciada por aquilo que eu já contei relativamente à questão do jornalista, mas também por uma conflitualidade muito evidente com a Arábia Saudita ao longo dos últimos anos, o que fez com que, por exemplo, as exportações da Turquia para a Arábia Saudita caíssem exponencialmente, uma coisa na ordem de 10%. A Arábia Saudita é essa que fornece muito do petróleo que a Turquia tem, convém dizê-lo. E, portanto, há aqui uma mudança, uma abertura, a visita do ministro dos negócios estrangeiros da Turquia à Arábia Saudita é um sinal novo. O que é que isto pode representar? A meu ver, isto representa uma fragilidade dos dois lados. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita pressente que com a nova administração americana está, eu não diria, numa situação mais solta ou menos apoiada, mas naturalmente que os sinais dados por Biden ainda antes de ser presidente dos Estados Unidos e já alguns sinais após a sua tomada de posse notam que a complacência que existia face à Arábia Saudita no passado. E os Estados Unidos, nessas matérias também são muito claros, os Estados Unidos deixaram de depender do petróleo saudita e do Golfo e, finalmente, mudam a sua política. Exatamente. Há um maior isolamento da Arábia Saudita. A Arábia Saudita pressente que tem ali problemas complicados a resolver e que tem uma liderança de natureza regional que precisa também de cuidar. E, portanto, a Turquia, por outro lado, como é sabido, vive também um momento um pouco estranho. Vive um momento de alguma afirmação conflitual, até com os seus aliados na NATO, com a própria relação com os Estados Unidos, que, como sabe, não correu muito bem ao longo dos últimos anos e não promete correr melhor durante o tempo da administração Biden. Com a sua conflitualidade com alguns aliados ocidentais e até aliados NATO, no caso da Líbia, em que a Turquia se colocou numa posição diferente de alguns aliados NATO e de outros parceiros do Golfo. Uma conflitualidade que também se mantém histórica com a Grécia, parceiro NATO também, e com uma relação, também ela estranha, mas de alguma proximidade conflitual com a Rússia. A Turquia vive um momento de afirmação, já aqui falámos no passado, da afirmação regional. A Turquia percebeu que os Estados Unidos têm um tempo difícil. A Arábia Saudita percebeu que os Estados Unidos têm um tempo difícil. E, portanto, terá feito um gesto, e terá querido fazer um gesto. Aparentemente, o presidente Erdogan falou com o rei da Arábia Saudita. Também há um ponto interessante, não é, seu embaixador? O rei e não o príncipe herdeiro. É verdade, é verdade. Mas também o Joe Biden já tinha feito o mesmo. Exato, exato, claro. O Joe Biden já tinha feito o mesmo e tinha deixado que o príncipe herdeiro falasse com o secretário de Estado da Defesa, o ministro da Defesa americano, Austin, porque o príncipe herdeiro também tem o ministério da Defesa. E, portanto, eu acho que Erdogan não quis ficar diferente de Joe Biden. Exato. De falar com o rei. Embora nós saibamos que o rei hoje tem um papel muito limitado na própria gestão da Arábia Saudita. Há sinais também de alguma aproximação entre os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, o que também é interessante nessa matéria, porque os Emirados Árabes Unidos eram dos mais radicais dentro dos países do Golfo, o único país com o qual a Turquia tinha uma relação, eu diria, mais próxima. E que, aliás, esse país pagou essa relação era o Catar. Também, se notarmos bem, já houve sinais de aproximação entre o Catar e a Arábia Saudita. E há outro sinal também importante, que é uma aproximação entre a Turquia e o Egito. Ora bem, a Turquia era considerada no Egito como um inimigo a bater, tendo em atenção que a Turquia apoiava a Irmandade Muçulmana, e nós sabemos que a Irmandade Muçulmana estava, digamos, no poder, antes da chegada do general, que é o atual presidente da República. Sim, exatamente. Portanto, estamos aqui a ver um processo de reajustamento das peças do Médio Oriente, muito interessante. A isso se soma aquilo que referiu relativamente ao Irão. O Irão, como, aliás, falamos aqui, é uma entidade muito isolada no Médio Oriente. Mantém uma, mantém uma conflitualidade. Em primeiro lugar, titula aquilo que é uma das escolas do pensamento muçulmano, que são os xiítas. Exato. Portanto, isolada no mundo muçulmano também. O que é que é o Irão, sob o ponto de vista internacional, é a sua influência um pouco no Bahrein, muito junto do Hezbollah, dentro do Líbano, alguma coisa no Hamas, na Palestina, e também junto dos UTIs, no Iémen, e além disso, com uma ligação muito forte à Síria, a Tira-Laçada. Portanto, estamos aqui, e há uma influência no Iraque, naturalmente, junto das alas xiítas no Iraque. Mas não tem aliados óbvios na região, ao nível de Estados. Pelo contrário, tem muitos inimigos ao nível de Estados. E pensava-se que o principal inimigo era a Arábia Saudita. Aliás, o príncipe da Arábia Saudita, que agora está a fazer todo este novo percurso diplomático, tinha dito, o que o Maomé não diz do Tocinho, e acho que este dito dá bem para zonas muçulmanas, do presidente do Irão. E, portanto, estamos a fazer esta aproximação e um diálogo que nós agora viemos a saber, que já se estava a passar algumas semanas, de forma discreta, entre a Arábia Saudita e o Irão, que é uma maneira do Irão escapar a este círculo de isolamento, mas é também a Arábia Saudita a maneira de manter portas abertas por todo lado. Nós sabemos que, no quadro de Israel, da relação com Israel, no passado, a Arábia Saudita deixou de ser, digamos, o grande inimigo de Israel, tendo em atenção que era a ala mais moderada dentro dos países árabes, porque já estamos longe daquele tempo de ver uma coligação de todos os países árabes contra Israel. Isso já acabou, Israel pescou à linha com os acordos de Abraão, com vários países, foi fazendo essa pesca à linha, muito estimulada, diga-se, pelos Estados Unidos, pela administração Trump, nos últimos tempos. Isto também permitiu, digamos, a Arábia Saudita, através de alguns peões na zona do Golfo, criar relações, normalizar um pouco a relação com Israel. Às vezes Israel não ajuda muito a isso, como temos visto nas últimas horas, nomeadamente em termos da atitude face aos palestinianos, mas isso nós já aprendemos com Israel, que quando a liderança israelita está com dificuldades, a maneira de se vingar a vingar-se juntos os palestinianos. Exatamente, fazem sempre de mexilhão, como se costuma dizer. Diria, Sr. Embaixador, uma resposta rápida, por favor, que estas aproximações todas neste intrincado jogo de tabuleiro pode ser o primeiro passo para uma nova vida, aquela que o Médio Oriente já não tem há vários séculos, ou seja, uma vida em paz? Eu tenho muitas dúvidas disso. No Médio Oriente nada é definitivo e as coisas e as movimentações de natureza provisória muito rapidamente se tornam provisórias. Eu só gostava de lembrar que quando foi da situação, há 10 anos, das dificuldades na Síria e da persistência do poder de Bashir al-Assad, a Arábia Saudita tentou uma aproximação com a Síria e essa aproximação falhou. Eu devo dizer que não vejo estas iniciativas naturalmente como válidas e positivas, tendo em atenção que apontam para a paz, mas não sei se elas terão capacidade de sustentação, tendo em conta os imensos desafios de natureza estratégica que estes países vivem. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer um segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez para falarmos de Boris Johnson e do acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Já anteriormente versámos este tema. Portanto, desta vez gostava de centrar a conversa, senhor embaixador, naquilo que tem sido o papel de Boris Johnson nestes quase dois anos, faltam alguns meses, como primeiro-ministro. Como é que faz a súmula destes meses, deste extravagante personagem, digamos, na liderança do governo de Downing Street? Boris Johnson é um personagem muito complexo da política internacional. E nós às vezes temos a tendência, precisamente pelo caráter caricatural que ele projeta, e que ao longo deste tempo, nomeadamente todo o período do Brexit, nós temos alguma tendência para o caricaturar, eventualmente até para menosprezar um pouco aquilo que é a sua capacidade. O que nós verificámos é que a persistência de Boris Johnson, num discurso que ao mesmo tempo mudou muito aquilo que era o próprio discurso conservador tradicional britânico. Mas acabou por ter, digamos, alguma eficácia. A grande questão está em saber, é se no pós-Brexit, e em particular aquietando-se as águas, diríamos quase as águas do mar do norte, do mar da Irlanda, se aquietando-se as águas, Boris Johnson vai conseguir estabilizar a situação britânica. No discurso da Rainha, esta terça-feira, Boris Johnson indicou e fez um elenco de cerca de 30 propostas de lei que vai avançar, Rainha, como é sabido, lê o discurso que o governo lhe prepara, que vai avançar para a normalização do país. Algumas dessas medidas são, no fundo, a pragmatização daquilo que era já o programa do governo em 2019. Há coisas novas, há coisas interessantes, nomeadamente o regresso a uma coisa que David Cameron tinha tirado, que era a possibilidade do governo decidir quando quer fazer eleições. Cameron tinha criado um sistema mais complexo de decisão. Boris Johnson propõe-se avançar com uma lei para tornar, para recriar a possibilidade de se fazerem eleições sempre que o governo queira, que era uma coisa antiga e tradicional na vida política britânica, que permite ao governo, quando está em boas circunstâncias, convocar eleições quando lhe apetece, coisa que não acontece na esmagadora maioria dos países. Estas medidas que foram avançadas neste discurso, nesta terça-feira, são medidas em que falta uma dimensão social, e isto é muito criticado já por vários comentadores que analisaram o chamado discurso da Rainha. Mas Boris Johnson demonstrou, em primeiro lugar, a quando destas eleições locais agora, e em particular a eleição que teve lugar na Escócia, Boris Johnson mostrou uma resiliência grande, e em particular conseguiu, não sei se evitar, há quem diga que há aqui um jogo de voto útil que apontou neste sentido, evitar que o Partido Nacionalista Escocês, ele próprio, sozinho, tivesse maioria nas eleições da Escócia. Isto, o que é que significava? Significava que se essa maioria existisse só nas mãos do Partido Nacionalista Escocês, isso poderia criar uma pressão muito grande sobre Londres, no sentido de fazer um novo referendo sobre a independência da Escócia. Ora bem, o Partido Nacionalista Escocês não conseguiu isso, enfim, embora as forças nacionalistas todas juntas tenham uma maioria na Escócia, e Boris Johnson já disse que não fará, porque isso é uma decisão que tem que ser tomada ao nível do Parlamento de Londres, não convocará um novo referendo, contrariamente à vontade do SNP, do Partido Nacionalista da Escócia, que queria que fosse, que fosse, o referendo fosse, tivesse lugar em 2023. E portanto, estamos aqui num impasse e numa tensão grande, mas eu diria que na questão escocesa, Boris Johnson ganhou um pouco a sua aposta. Em segundo lugar, pescou em algumas áreas, nestas eleições locais, áreas que eram trabalhistas tradicionais, e mais do que isso, introduziu com isso uma dinâmica de crise dentro do Partido Trabalhista, uma vez mais. Exatamente. O líder do Partido Trabalhista, Keith Strummer, está um pouco sob pressão, ele era, digamos, a resposta mais moderada ou diferente, com outro estilo, daquilo que era a versão mais radical de Jeremy Corbyn, e pensava-se que as possibilidades para o Partido Trabalhista crescer aumentavam com a chegada deste líder, verificou-se que na realidade o desgaste natural que Boris Johnson deveria ter tido com a pandemia, com os altos e baixos que teve a sua própria atitude durante a pandemia, algumas das quais, em atitudes algumas das quais altamente criticáveis e até com comportamentos menos, menos corretos ao nível, mesmo vistos pela opinião pública, mas o Partido Trabalhista acabou por não ganhar com isso. E portanto Johnson tem aqui, digamos, o problema resolvido por algum tempo, o Partido Trabalhista vai entrar numa situação de conflitualidade interna e de definição de algumas linhas, nomeadamente na mudança do governo Sombra, da subida de figuras como Hilary Benn, enfim, há aqui um conjunto de mudanças na oposição que vão favorecer Boris Johnson. A vertente irlandesa, vamos ver em que medida, em primeiro lugar, a crise que foi induzida nos unionistas irlandeses por virtude daquilo que foi o compromisso e a pragmatização do compromisso feito entre Londres e Bruxelas relativamente ao modo de fiscalizar a circulação dos produtos entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha vai ser cumprido ou não. Boris Johnson pagou um preço por isso e induziu nisso uma crise dentro dos unionistas britânicos, dos unionistas, peço desculpa, da Irlanda do Norte. Vamos ver, vamos ver em que é que isto se passa. Eu diria que os tempos para Johnson não foram fáceis. Estão, apesar de tudo, ligeiramente mais positivos, tendo em atenção estes últimos resultados e que se passaram nas duas últimas semanas. Em termos do comparativo entre a posição de Londres e a posição de Bruxelas, quem é que o Sr. Embaixador diria que finalmente ganhou com o acordo que foi estabelecido? Londres teve uma, com o Boris Johnson, teve uma atitude muito diferente daquela que tinha Tereza May. Acha que foi positivo para o Reino Unido esta mudança de lider do governo? Uma questão é clara, no Brexit perdem todos. Claro. Esta não é perspectiva britânica, mas de qualquer forma é a minha perspectiva e a perspectiva e a perspectiva de muita gente, mesmo de pessoas que compreendem aquilo que foi a atitude britânica. Eu acho que a União Europeia portou-se nesta negociação com grande rigor e com, eu diria, até com uma unidade pouco expectável e uma capacidade de trabalho conjunto pouco expectável. O Reino Unido mostrou-se muito errático na sua negociação. Vamos ver como é que vive o Reino Unido fora da União Europeia. Não é muito claro ainda hoje como é que isto vai ficar. Não é muito claro como vai ficar, já outro dia falámos disto, da questão do relacionamento com os Estados Unidos. Exatamente. Em que medida que os Estados Unidos darão força ou não a esta special relationship que têm com o Reino Unido? O António sublinhou bem na última, na nossa última conversa, a circunstância do primeiro país que vai ser visitado por Joe Biden ser o Reino Unido, mas vamos ver, nos termos práticos, como é que estas questões se pragmatizam. Eu devo confessar que ainda não vi claramente o resultado final do Brexit. Custa muito a querer que o Reino Unido seja um grande vencedor do Brexit. Sei que a União Europeia é uma grande predadora disto. Claro. Falta perceber também como é que Boris Johnson lida com a China, e sendo a China o epicentro da economia mundial atual. Dá a ideia que Boris Johnson não tem grandes favores a esperar de Pequim, como eventualmente não terá também de Washington. Eu acho que Boris Johnson, tendo em atenção em particular aquilo que se passa em Hong Kong, e até o nível, o nível da discussão que tem vindo a existir entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e as autoridades chinesas, com uma, diria, agressividade britânica muito forte, pela simples razão de que o Reino Unido compreende, Londres compreende, que a China está a ultrapassar as linhas vermelhas que tinham sido colocadas a quando da autonomia de Hong Kong, a China está a incumprir, claramente, com aquilo a que se tinha comprometido relativamente a Hong Kong, eu acho que Boris Johnson vai escolar, em absoluto, a meu ver, à posição americana nesta matéria. E acho que o Boris Johnson vai ser um grande aliado europeu, fora da União Europeia, da posição americana, e isso é um fator de reforço da posição americana, num diálogo que os americanos estão a ter, e vão ter que ter, com a União Europeia, sobre o modo como lidar com a China. Acho que o Boris Johnson estará 100% ao lado dos americanos. Então, quer isso dizer que os americanos vão continuar a olhar, pelo menos nesse caso da China, para a União Europeia, como uma União Europeia à 28 e não à 27, o que teria de ser. Não, eu diria que seria o 28, mas eu não acredito que, entre os outros 27, a posição seja tão pró-americana, aquela que o Reino Unido, o tal 28, tem. Muito bem. Obrigado, senhor embaixador. Chegámos ao fim de mais um programa da Arte da Guerra. Para a semana cá estaremos com três novos temas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.